Na frente, as coisas já iam muito bem, obrigado, viu? O trio de ataque formado por Mané, Firmino e Salah está dando um show nesta Liga dos Campeões. O trio de ataque formado por Mané, Firmino e Salah está dando um show nesta Liga dos Campeões. Come on boys, come on, let's go inside! Come on, Dianne! Come on, Dianne! Come on, Dianne! Cheap! 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 Eu acho que foi o primeiro tempo na minha vida que eu não smilei. Cristiano é um jogador incrível. Sim, ele é um jogador fantástico, talvez o melhor do mundo. Para você, melhor do Messi? Ah, eu não estou falando. Não estou falando. Não estou falando. É um jogador. É um jogador. É um jogador incrível. Se você só se concentrar no Cristiano, então o Benzema ou o Gareth Schulte score o gol. Se você só se concentrar no outros, então o Gareth Schulte for a distância, então o Gareth Schulte for a distância. Você tem que ser o Casimiro de 80 yards. Então, isso pode acontecer. Olá. 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 Tudo parece que funcionar para você aqui? Eu posso dizer que é um trabalho difícil. Eu sempre tento melhorar. Mas quando eu vim aqui, eu tive dois grandes seasons em Roma. Todos me disseram, não, não muda. A Premier League é difícil para você. Quando você voltar, você teve uma experiência ruim, ou você não jogou muito, e o jogo é muito intensa para você, é muito rápido. Mas eu sempre me lembro de voltar. O jogo é o primeiro time no final da Champions League. E nós sabemos o que estamos jogando. Nós sabemos, desde o primeiro ano, como difícil foi na pré-season. Em China ou em algum lugar. E eu vou dizer que é um bom final. Nós precisamos aproveitar cada minuto no jogo. E eu espero que, no final, nós possamos ir com a paz. Olha aí. Não vai acabar com a paz, sai? Não vai acabar com a paz. E isso vai ter as respirações. É Tchau. Ok, vamos lá, é... Vou dar uma porta em casa, onde vou tá a paz. Ah, é uma porta em casa. Então vai mudar o tempo. Não vai mudar o tempo. Lá, vou dar uma porta em casa. Fui em placa. Fui em placa. Fui em placa. Fui em placa. E a Ben, querendo celebrar com os milhares de fãs que fizeram a jornada. E eu acho que nós ficamos felizes como eles. Querendo celebrar o máximo possível. E aí, eu fiquei meio queimado. Nós sabemos o que seria para todos os líderes do Liverpool. Para todos os líderes do mundo, se pudesse fazer isso. Mas, primeiro e mais, os jovens precisam estar no modo de fazer o melhor que eles possam. E esse é meu trabalho, mas eu não vou começar ontem ou amanhã. É o que nós fizemos, pois estamos juntos. Obrigado por vir. Tchau. 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 Tchau.